Fala galera, aqui quem? Falou vagabos com mais um vídeo pra você de Rockets League E mano, hoje é treino de agroizada, já separei aqui os treininhos Porém mano, olha o carro que eu tô usando, o carro é a versão natalina aí Essa rodinha preta muito bonitinha, também tô usando aqui o decalque do octane da árvore de natal Muito legal teminha de carro natalino, já separei aqui os três treinos de hoje, tá ligado? Tem esse aqui mano, do Fernando, do Heitor e do Arthur Vou começar por esse aqui do Fernando, melhor treino do mundo Trino, acho que era pra ser treino né, mas tá escrito treino, mas de boas Enfim, o código desses três treinos estarão na descrição Tudo mais, tá, acho que vai ser um aéreozinho aqui A gente já mete aqui? Não, ah mano, podia entrar né, logo de primeira Logo de prima, nossa senhora, lá no quentinho, lá no ângulo, perfeito Lá onde a Coruja dorme, olha lá mano Aí foi, é mais ou menos, foi mais uma traição né, do que no ângulo Não, meio bosta esse chute Tem que pegar mais ou menos aqui, não Tem que ser um pouquinho mais ligeiro aqui no rebound É, tem que ser um chute um pouco mais forte, talvez Agora pegar um dunk, ah mas eu saí errado Pra pegar um dunkzinho Tem que ser uma ligeira, ó foi Tava lá dentro, foi bonitinho até Foi forte o chutinho Peguei numa parte meio estranha É, foi forte Tava lendaço Foi lá no alto Esse aqui é um dunk Esse aqui é o famoso dunk Ah ok, então Deu no travessão né, não sei como não entrou Mas dei boa Mas dei boa Aí, tá lá dentro Paladinho Aquele chutinho forte Esse aqui é condução, tá Saquei uma condução Nossa, que golaço mano Bonito gol Gostei, gostei Deixa eu rever o replay Dei um toque Aí dei outro E dei outro Dei a completada no rebote Bonito gol Esse aqui vai bater lá Tá, acho que eu entendi Ah mano, mais ou menos assim Mas foi quase Quase, quase Aí, agora foi Agora foi aquele levezinho Aquele toquinho de leves Vamos rever mano Só um desenho sutil Sutileza total Tá, esse aqui acho que eu já entendi Tem que subir aqui no gol E ir lá pegar a bola né Eu fiz muitos treinos parecidos Então a gente vem aqui Tu Não 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 foi dessa vez hein Tio Vagabes Tio Vagabes não né Sou criança Tu Aí, agora foi Agora foi Ficou bonitinho Ficou bonitinho né Foi consideravelmente O que que vai ser isso Ok Ok Era só isso mesmo Acho que era só pra treinar um chute de ângulos Diferenciáveis Ah, um chutinho né Vamos ver Esse aqui vai ser um all drag Um ceiling Vamos pro ceiling Ah não Vai ser um Hum Buguei 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 Vamos fazer de novo aqui Acho que ia ser igual né Mas dane-se Vou fazer um all drag aqui porque Achei que a bala ia sair um pouco da parede É, foi um dragzinho mais ou menos Queria completar no dunk Mas Não foi tão forte assim Pra pegar no dunks Essa mesma coisa Tá Que Dunk Ah Queria pegar o rebotezinho Mas dê boa Dê boa Acabamos aqui o primeiro treino 12% Striker Pro training aí De strikerzinho né Vamos agora pro segundo Esse segundo aqui tem muitas fases 1 de 9 Que melhor treino do mundo Do Fernando Ótimo treino Agora mano Vamos fazer esse treino aqui De defesa do Heitor Olha isso mano 35 fases Esse aqui Eu vou fazer Mas vamos defender agora Com o carro natalino Vamos lá 35 levezinhos É pra treinar defesa mesmo Como é que vai ser Beleza Beleza mano Tô pro save hoje Tô pra fazer saves Saves natalinos Ainda não tá tão perto Esse Natal né Falta 12 dias aí Tiramos aqui Tiramos aqui Vamos lá Duas fazinhas de boa Até por enquanto Duas de primeira Beleza Deu uma tiradinha Meio Uma tiradinha Engraçada Deixa eu ver isso Deu rezinho E Vamos ver isso Que vai vir aqui Tranquilo Tranquilo Por enquanto Tá de boa Pode ser que Fique mais difícil Conforme vai passando Tem muitas Vai Você é louco Que jato mano Agora a gente já defende aqui Porque a gente já sabe Onde a bola vai né Mas a bola vem num jato Você é louco Nossa sim Agora vem lenta Antes veio num jatão Agora a bola vem lentinha É pra bugar a mente Pra bugar a mente Esqueci de costas Errei Ó Defendi Eu achei que ia pra dentro Eu achei que tinha tirado E ia dar na trave E ia entrar Deixa eu ver Tirei É Deu na trave E foi pra fora Ok ok Vamos lá Vamos lá Tem 35 Mas a gente fez Recém 8 Tem que fazer mais Muitas Beleza Um pinte com a trave Um pintezão na trave Isso é louco Pintezão nei Ela vem aqui A gente Dó Quase Nem foi pro pouco Imagina 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 que eu quase Não fiz um gol contra Que que é isso Ó Aqui a bola não vai entrar Eu acho que Acho que isso aqui É um teste de paciência Muitas vezes acontece Isso em partida Da bola ficar na linha E o cara vai desesperado Tirar Acaba empurrando pra dentro Ó Acho que nem ia entrar mesmo É só pra treinar Tirar Ó É Esse foi o famoso save Se fosse em partida Não ia adiantar nada Porque a bola sobrou Ali no meio Alguém ia fazer o gol Então Mas como é treino Tá valendo Tá valendão Tá muito bem Fizemos bastantes aqui Bastantes Fizemos bastante aqui De primeira Não entrou Como que não Como que não entrou isso Como que eu salvei Não sei A bola ia entrar A bola nem ia entrar Acho Era pra treinar um clear Eu quase empurrei pra dentro Carro natalino Aqui do save Carro natalino Do save Ó Como é que eu não tirei Aí não tirou Fiquei lá do double jump Quase 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 Foi no ladinho Ah mano Tô conseguindo tirar Aí Deu certo Usei um pouquinho de boost Pra dar força no carro A bola tá vindo muito rápido Aí deu pra tirar Pra manter ela na linha Pelo menos Tá na linha Deixa eu ver Isso Tá Ui Deu um desviozinho no teto Quase Quase fui trollado Quase fui enganado pelo teto Famoso teto Famoso teto que engana Tá Isso aqui a gente só vai Ah nossa A bola vem de gelo hein Achei que ela vinha um pouco mais lenta A gente já sobe aqui E tira Uh Quase dunquei Quase fiz um dunk Quase fiz um dunk Você é louco Ah Dá uma prensada Que beleza 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 Estamos indo bem Nada Ah Foi Foi De prima Achei que não ia pegar isso aqui Achei que era bem difícil Mas foi Nossa Foi legalzinho Save Foi legalzinho Ó Watch a save mano Como que eu não peguei essa aqui de primeira Não sei Não sei também Não me perguntem A bola vem a gente Só pula e tira Essa aqui que vem rápida Só pular Mas de boa né Não tem muito segredo Só pular e dar boost A bola vem rápida Também Me Esse foi o watch a save Esse outro foi o watch a save Esse é louco Duas fazinhas Que eu podia ter feito de primeira Dei uma Uma nubada Quase fiz um O melhor redirect Da minha vida Aqui agora Vai bater ali A gente Sobe Ó Bonitinho Legal save Gostei Foi Foi imprevisível até Esse canto O diabo ali Da hora Da hora Postei O carro Dá uma bugada Tá O carro Dá uma bugada Ali no começo da fase O carro sai Ali no Ali no fundo Da goleira Quase que não deu De boa Ih mano Vai direto Será que isso aqui Dá pra pegar mano Tá meio longe Essa bolinha Não deu pra pegar Ah Uh Peguei mano Peguei Ah Tinha que pular Então Mano Uma coisa que eu não sabia Olha Primeira hora que eu pulo Já deu certo Será que pular É mais rápido Eu achei que tipo Se você tá na velocidade Máxima do carro Você Tá indo super rápido Então pular é mais rápido Mano Eu não sabia disso Descobrindo coisas a cada dia Nossa Olha o save Que eu acabei de dar Acho que nem era pra ter feito isso É só vou ter ficado Dado um rezinho ali Olha o que eu fiz Compliquei tudo mano Compliquei tudo Tá Isso aqui tem que dar um half flip E ir na bola Aí Deu certo Deu certo Quando você dá um half flip O carro sai meio bugadinho Tem que Dar um half flip Ajeitar um pouquinho o carro Aí sim O jump Senão Não dá certo Mas gostei Gostei do estilo da fase Tá Esse aqui acho que é a mesma coisa A half flip Vim aqui É Eu não encostei Eu não encostei na bola Ó Acho que Acho que eu ia tirar Cliquei Sem querer Acabei me atrapalhando Ok então Ok Mas a gente tira agora Tranquilo na nave Suave na nave Tranquilo na nave Mano Olha o que eu tô falando A half flip Dá uma tirada Com estilo Com estilo Minha bola Aqui Tá Tinha que pular o double jump Aqui Não Aí tá Tinha que pular um pouquinho mais Rápido Mais pra frente Vamos lá Mano Tamo brabo nos saves Estamos indo bem Ok Ok Vamos lá Falta mais três fazezinhas Três fazezinhas aqui do Do treino de saves Saves Vamos ver A bola vai bater ali E tiramos 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 Veio rápido Veio rápido Deu uma tirada no ângulo Vem aqui Não Tá no double jump Talvez É Não sei Aê mano Finalmente Não sei o que eu fiz Diferente de antes Mas agora deu certo Vou ler ali É Agora funcionou Chutei no travessão Ah Quase Tem que Nossa Tem que ligeiro Aê mano Nice Nice mano Completamos aqui então O treino de saves Acho que era dificinho Dá uma prensada marota Fizemos 21 de 35 Isso dá exatamente Não sei quantos 60% Cravado será? 21 É Pode ser cravado Pode ser Literalmente cravadinho 60% Treino de goleiro Aqui tamo Pra save hoje Com o carro de natal Vamos agora pro treino básico Aqui do Arthur Vamos ver Qual é que é No Manfield Treino básico E já começa com o redirect Então não é Quase 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 Ia no cantinho Assim um gol E foi 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 Começando aqui Benzinho O treino Acho que é um deck Vamos pro deck Vamos aqui Tentar fazer o que a gente Sabe fazer de melhor Mentira Só Fazer qualquer coisa Só vai pro ar E começa a clicar no ASD Que numa hora Sai alguma coisa É isso que eu faço Vamos bem aqui Opa Nossa Chute bosta Que chute Aí foi É Não é uma chute complicada Só treinar mesmo Treino básico Como diz O Arthur Ah não Deu certo Mano Eu achei que a bola Ia direto Não olha isso Eu achei que ia bater Tipo ia voltar devagar Ela voltou seca pro chão E deu certo ainda A quicada dela E peguei Não sei como Ok Gol Ah Bateu na trave E no travessão Tudo está sendo anotado Aqui Né mano Ok Ok Então Vamos lá Vamos lá Estamos embraçados Vamos ver aqui Só chutar É Só chutar de preferência No gol Leva a Gabs De preferência No gol Tipo assim Ah Nossa Achei que ia vir Uma parada mais difícil A bola vem lentinha A gente só Pega no aerozinho Nada Demais Vamos ver se é um dunk É um dunk Não Não Ae foi Dunk é bonitinho Foi bonitinho Foi lento Foi Mas foi bonitinho Foi da olhinha Só ir controlando Pegada de costinha No capotei Bonitinho Bonitinho Outro dunk Hahaha Calculei meio errado Esse aqui né Meio não Muito errado Ó Lá no ângulo Lá no ângulo Não sei como Achei que ia cair Por cima Mas foi Segundo Vamos lá Na última fase A gente já sobe aqui E faz o dunk Toca Ah Quase Teto E Nossa Golaço Ae mano Consegui fazer O que eu tava querendo Golaço Dá uma subida Dá uma diferenciada Subir no teto Pegar o jump Ali Dar um toque E Tei Golaço Gostei desse gol Pra finalizar Com chave de natal Né Ô piada Bossa Mano 30% aqui Treino striker Pro training Manos Ótimos treinos aí Dei uma De tafarel Fazendo 35 Só de defesa Nesse vídeo E mano O código desses 3 treinos Estarão na descrição Valeu ao Fernando Que fez o treino O melhor treino do mundo Valeu ao Heitor Defenda isso E também valeu ao Arthur Que fez o treino básico Beleza E mano Se você tem um treino massa Que quer que eu faça Mano Deixa o código dele nos comentários Que eu posso estar trazendo aí No próximo vídeo Dessa série É isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esqueça Deixar aquele likezinho Que me ajudou demais É isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui